Música Lá na Escola José da Anchieta eu fui aluna da primeira série até o quarto ano do magistério fui professora, orientadora educacional e agora, teve há pouco tempo atrás como secretária da educação responsável pela escola e tantas outras do município Como aluna, eu falo assim que foi o abrir o mundo, eu morava muito próximo à escola, uma quadra e meia então ir para a escola José da Anchieta era assim, quando a gente ficava grande então eu fiquei grande, pode ir para a escola, né? Como era curto o espaço físico entre a minha casa e a escola, eu podia ir sozinha mas era um sozinha, mais ou menos, porque eu tinha o meu avô que morava com a gente então ele ficava sempre de olho no caminho, no trajeto e ali muitos amigos, então a gente era uma turma grande da rua para a escola e foi onde eu aprendi a ler, a escrever então até hoje é um carinho muito grande a minha professora da primeira série, a Fátima Moranza, a gente chama ela de Tia Fátima e eu falo a gente porque passou eu, minhas irmãs todas, então a gente tem contato com ela então essa é uma escola que abriu portas realmente fiz o magistério o magistério foi meio que empurrado pela minha mãe não tinha muito o que conversar, vai ter que fazer, já está ali na escola e ela dizia que o magistério ele era uma opção assim, que aonde eu fosse morar eu teria esse diploma então eu sempre estaria empregada e realmente foi verdade, né e ali na escola Anchieta da primeira ou oitava série eu trago amigos até hoje a gente tem contato assim com as pessoas ali que fizeram parte da minha adolescência juventude então é uma escola realmente que agrega valores os professores, os funcionários, né a gente tinha um respeito por todos ali dentro então a partir desse respeito passou a ser uma grande amizade então é muito gostoso lembrar das histórias ali dentro na sétima série o nosso grupo ali da sala participou do que a gente chamava na época centro cívico hoje muito conhecido como gremio estudantil e a capa que está no livro a gente tem um quadro que foi doado para a escola nós nos organizamos ali financeiramente pedimos para uma artista plástica da cidade fazer uma recordação para que a gente deixasse para a escola então isso também me alegra muito depois de algum tempo eu voltei na escola e vi que o quadro está lá, né então foi do centro cívico 1985, alguma coisa assim que era a turminha da minha classe e depois no magistério fizemos novamente um centro cívico no terceiro ano a capa do livro foi a Silvana no magistério e a Vânia desenhou a foto do José de Anchieta então a gente vê assim que a escola guarda o que os alunos faziam essas memórias também são presentes como importantes lá dentro da escola isso me deixou muito contente muito feliz quando eu vi no magistério a gente tinha algumas amigas que vinham lá do ensino fundamental e já estávamos no prédio novo quando na época lá da cidade tinha a movimentação de uma lanchonete na avenida Rebouças é a mesma avenida da escola e aquela farra, né vamos enforcar a aula para a gente poder comer pastel e suco de laranja ver se tem encabimento enforcamos a aula corremos todo mundo lá para o café expresso eu chamava a lanchonete só que a minha mãe dava aula na escola e aí avisaram a minha mãe o tempo da gente correr acho que são umas 5 quadras e chegar no café expresso minha mãe estava parada na frente da lanchonete com o carro pegou todo mundo e trouxe de volta para a escola força, irmão, a bronca, a vergonha de voltar com a mãe para dentro da escola e tudo mais, né então isso é uma história que eu conto para os meus filhos e eles dão muita risada porque eles ficam imaginando se fosse comigo agora o que eu faria? eu falei que eu não voltaria para a escola de jeito nenhum mas assim, é uma coisa que eu nunca tinha feito, né enforcar a aula como que a gente enforca a aula? você não sabe nem por onde correr, né para pular muro e lá era grade então era mais fácil mas, ai, me ferrei a minha mãe correu atrás a gente falar que a secretária enforcou a aula um dia não é bom lá no Anchieta Novo, no Prédio Novo a gente tem ao lado um espaço de vivência ambiental o CEAVE então, quando mudamos para lá foi em 1988, 89 alguma coisa assim a nossa classe também plantou árvores e é uma castanheira e ela está lá também então é muito gostoso a gente voltar para aquela escola e ver que o que fizemos há tanto tempo atrás ainda está lá preservado por quem passou né isso é muito gostoso o prédio antigo hoje abriga a ETEC a FATEC então, esses dias atrás como secretária fui lá visitar e aí você passa pelos corredores lembrando também, né as salas de aula a sala dos professores que era um lugar que assim eu morria de vontade curiosidade de conhecer mas Malemar passava na frente né era aquele respeito que a gente tinha mesmo a escola ela é nós temos assim é o maior prédio e a maior quantidade de alunos que tem no município foi um grande investimento feito pelo então prefeito José de Nadai na época, né ela é uma escola onde apesar de nós termos uma divisão geográfica para poder o aluno estudar ali todo mundo mora do lado da escola José de Chieta porque todo mundo quer estudar ali naquela escola, né ela tem uma estrutura muito boa com vários laboratórios uma biblioteca muito rica grande as salas de aula são amplas, né então a gente vê assim que ela é realmente ali um marco no município de Sumaré quando se fala em qualidade e eu não estou menosprezando as demais porque o trabalho pedagógico feito na escola José de Chieta ele se repete nas demais mas pela imponência do prédio todo mundo acha que ali vai ser melhor que ali é mais competente talvez seja isso, né a escola José de Chieta então hoje ela abriga a maior quantidade de alunos que a gente tem na rede municipal ali dentro comparando com escolas também de ensino fundamental e é uma escola que a gente consegue trabalhar de maneiras diferentes pelos espaços que a gente tem então, né você considerar o tamanho nós temos lá acho que se eu não me engano três ou quatro laboratórios de informática então os alunos realmente chegam a ter mais material disponível espaço disponível, né é uma escola onde os alunos alunos têm acesso a maior quantidade de material de estrutura ali pedagógica, né então assim nós vemos que por muitos anos ela passou a ser um exemplo para a região eu me lembro como professora lá a gente vivia tendo visitas para conhecerem as estruturas, né e isso acaba realmente atingindo os resultados dos alunos então a gente tem ali uma qualidade no ensino que a gente pode considerar como um exemplo os professores que estão ali são professores competentes no que fazem de longa data então eles estão ali há muito tempo então conhecem cada cantinho do prédio conhecem cada aluno que entra lá no primeiro ano no segundo ano hoje, né com a nova grade e vão galgando os estudos até o nono ano então assim é uma escola extremamente interessante para o município é um exemplo para ser seguido mas que infelizmente nós não conseguimos fazer outros prédios como aqueles, né hoje demanda de muito investimento e a gente sabe ainda mais com essa discussão que está com o dinheiro do Fundeb em nível federal se continua se não continua então infelizmente a gente entende que é melhor fazer pequenas escolas e não posso dizer infelizmente é uma nova estrutura pequenas escolas próximas ao bairro com a capacidade de atender o aluno pedagogicamente de uma forma também assim rica né mas igual aquele prédio eu acredito que não teremos mais no município ali é especial o que é isso no município é um